E aí Ai eu tô tremendo Cara, esse que é o meu momento Mas você vê o que ele falou? Elas vão entrar pra mim Ah, não tem parte Só tomar uma soma Tomara que elas entram Entre vocês Agora, daqui a pouquinho Já tá longe Ai, eu botei o treco Eu vou desmaiar A gente vai ficar com a estrela em alta Olha, Gabriel, a gente vai abrir Olha o que ele viu Minha bosta ali Ah, tem que tirar? Eu tiro Esse tiro Obrigada Odei Odei Pergunta pra ela E pergunta pra aquelas pessoas Entra Entra, Dez Dez Entra Não é Deixa pra ela falar ali Isso, entra Entra Tá bom Tentar 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 Tirar meu arco de princesa Ai Meu Deus do céu Tô tremendo de medo Abriu Abriu lá E eles que não vêm correndo atrás de nós não Não Corre Calma 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 Cự Calma 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 Ana, eu vou comprar água pra você. Não quero ainda. Não é bom deixar água aqui, que depois vai ser pra você esforçar. Pode. Uma maior festa. Pode? O que você tem aí, amiga? O que você tem aí? 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 O que você tem aqui? O que você tem aí? O que eu tenho aí? Se alguma vez, que estás em mim, talvez, quando me ves, ser feliz, quizás em menos dos, ainda há algo de amor. Sei que tu e eu, armemos sentimentos, eu sei que não poderia acabar, sei que tu e eu, temos uma história, que nos pegou, que o medo é na soledad. Então, se alguma vez, que estás em mim, talvez, que estás em mim, talvez, quando me ves, ser feliz, quizás em menos dos, ainda há algo de amor. Se alguma vez, que estás em mim, talvez, que estás em mim, talvez, quando me ves, ser feliz, quizás em menos dos, ainda há algo de amor. Fico aqui, morando a ver, por encontrar a ver, dirá-me que, na onda eu fico aqui, escute a ver, não sei de mim, sem ti. Fico aqui! Assoyo, assoyo, atraso para quem quer a vida do vento do que vea Assoyo, assoyo, não importa o que quer, não importa o que quer Assoyo, assoyo, o que o povo se equipa, não se me morra de vento de lá Assoyo, assoyo, o que quer, 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 quer Isso é o nosso amor! O que o povo se equipa, quer, 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 quer E a namorada com tus cariças doi, carrega o carrega o seu motor Buscando o pensamento, com o meu braço sem ver Desde a chica do chá, que com o outro tu estás curando o sonho Preparando os cicatrices do seu coração que oi Se me enterra de tu control E não podes entender, não quero compreender A razão dessa situação, mais me podes seguir Dependendo de tu calor Que vamos a cabo, a paixão que virou E um recuerdo docente do seu coração que era o dia de hoje Quando eu te saio, abrindo o nosso amor que amada que liberou Entendo de mim, sonho, entendo de tu coração e tenho medo De defender o controle e espero Por volver a ti, cada vez que te envenen Cada vez que te envenen, te volverás a ser com o deseo Que alegres no conmigo E alegres no conmigo E alegres no conmigo A cada esse sentimento com tristeza Hoje, tratando de ser, de compreender, porque você sempre é o melhor. Aqui estou, em vida dos pés, e sei que não há nada que perder, pensando em ti, até que não me deixe, quero te ver, te ver, te ver, contigo quer estar, a nos separar, te ver, te ver, te ver, te ver, não quero viver sem o amor, jamás, pois nada é tão forte como tenerte, amarte-la nunca mais, te ver, te ver, te ver, te ver, eu te amava, todos os dias, como um grande me trajava, como se fuera eu, teu único ser, e sei que não pode ir, te amar de ti, em minha alma está na hora, este esame grito rojo, e viso, aqui, e meu Deus é que me foque, é que me fará, me fecha, me ilusión, que a dor é ver, a dor é que a dor é que a dor é que a dor é que eu punça, e que na verdade é que eu não sou, é dolor, que a dor é que a dor é que a dor é que o coração, e que a dor é 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 O que precisas de amor Para um pouco mais de ti Para darte mais de ti Para um pouco mais de ti Para um minuto para sempre feliz Para descobrir de novo Que não há ninguém que te enxergue os recordes Tarde que te enxergo Sem saber como e quando Uma trávida da extraño espaço A ternura de um abraço Me suspiro em meu nome entre os lados Para um minuto para esquecer de mim Para um minuto para esquecer de mim Em dias que me luta A tanto amor que pedi Para um minuto para esquecer de mim Para um minuto para... A tanto amor que pedi 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 A times de me Para um minuto para que Fa um minuto para esquecer de mim Juntos a mim, o misterio de este coração Por isso te digo, por favor Enséñame a querer um pouco mais De seguir comigo O amor que tu me das Está me sentindo, quero repetir Enséñame a querer tu coração Enséñame a querer um pouco mais De seguir comigo Não aguanto a ansiedade De saber que eu quero E onde vai Dejo de pensar que me estou fazendo mal Tengo que reconhecer Que todo esto me ha salido mal Por isso vou aprender, vou fingir Vou abraçarte mais e mais E nos quero, nos vemos Não posso deixar de defender Porque me defendi Justo a mim E o misterio de este coração Não posso confundir Por isso te digo, por favor Enséñame a querer um pouco mais Eu quero ver Eu quero ver E aí E aí E aí Mas eu vou começar por olvidar-me aqui Porque nas ruas vão entrar cada vez atrás de mim Que há detrás de uma lágrima? Que há detrás de uma frailidade? Que há detrás de um último adiós? Que há detrás de uma clave no amor? Que há detrás! Puedo ver desde aqui Repensos de mim e encorrer Puedo ver desde aqui Por sobra sobre a pared Del lado de tu marido Dos encuentros no é que tu me egas de ti O que o espírito está aqui Hace quatro pedras sempre se entende Que o espírito não nos sofre Já estás aqui Jamais que te deixarei partir Para poder vivir Vem, bésame se entendo Com o coração Com o coração que me lleve a salsão Bésame se entendo Com o explicação Com o coração que me lleve a salsão Bésame se entendo Com o coração, baby Com o espírito não nos sofre Que o espírito não nos sofre Que o espírito não nos sofre Vem, 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 vem que te giras Amor 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 Não tem medo, é temente, se curteiro é fé Não tem medo, com o teu nome, escrito em la parede Em la parede Se censura tudo, se tem as tembalhão Não te brindas nunca, sempre está a voz É uma hora forte e sem medida, com o tempo de crecer E não te acredito, com o teu nome, escrito em la parede Em la parede Não pares, não pares, não pares nunca De soñar, não pares, não pares, não pares Não pares nunca, de soñar, não te irás me Não pares, não pares nunca, de soñar Eu sei o que é você, eu estou nunca a ver que você é pesadinha Oh, 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 oh Eu sei o que é pesadinha Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? 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 O que é isso?